Você tem uma impressora de etiqueta e tá tentando imprimir nela com uma etiqueta com colunas, igual a minha aqui ó, duas colunas? Mas não consegue calibrar, não consegue ajustar pra que ela faça a impressão da forma correta? Assista esse vídeo e aprenda como fazer isso. Fala galera, aqui é o Márcio Nogueira e no vídeo de hoje estou com essa impressora da Zebra aqui, uma ZD230. Também essa dica vai se aplicar na 220 ou em outros modelos também de impressoras térmicas. Olha aqui ó, eu tava fazendo, tentando configurar a impressora aqui ó, pra imprimir etiqueta com colunas e não consigo fazer ela calibrar. Qual que é o problema que está acontecendo? E é isso que eu vou mostrar pra vocês, como que eu vou solucionar esse problema e ajustar pra que eu consiga imprimir do meu software com etiquetas que tem colunas. Beleza? Mas pra que eu mostre isso pra vocês, não esquece de deixar aquele like, que ajuda bastante a gente aqui. Confere aí por favor se você tá inscrito no nosso canal, porque a gente quer bater a nossa meta aqui de chegar em 10 mil inscritos até o final do ano. Então, se você ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa também o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos e as próximas dicas. Pessoal, eu estou com essa etiqueta, com duas colunas e quero imprimir aqui na minha impressora da Zebra. O modelo que eu tenho hoje aqui é essa ZD230. Deixa eu recolher minha etiqueta aqui, porque ó, eu só tô perdendo etiqueta e não tô conseguindo ajustar. E o que a gente deve observar quando a gente vai fazer uma impressão de uma etiqueta quando tem colunas, né? Então eu tenho duas colunas de etiquetas. A gente tem que observar a posição deste sensor aqui, ó, o sensor móvel que existe na nossa impressora. Eu já falei desse sensor em outros vídeos aqui no YouTube, mas então é importante que você preste atenção nele. Porque se ele ficar posicionado bem neste intervalo, neste gap que existe entre as etiquetas, ele não vai conseguir fazer a calibração adequada da sua etiqueta. Então você deve posicionar aqui, ó, o sensor bem embaixo da etiqueta, pra que ele faça a leitura correta do intervalo entre uma etiqueta e a outra. Não o intervalo que existe entre as colunas. Beleza? Primeiro detalhe que você tem que observar é isso. Posicionou ele lá da forma correta, aí você pode baixar a tampa aqui. Então eu posso pressionar o botão da impressora, o botão feed, até que ele pisque por duas vezes pra que eu faça a calibração da minha impressora. Beleza, ele conseguiu fazer a calibração, ajustou corretamente. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer pra que eu consiga imprimir dessa forma. O software que eu vou utilizar aqui é o Zebra Design. Eu não sei qual que é o software que você vai utilizar pra imprimir etiquetas em colunas, mas eu vou mostrar pra vocês no Zebra Design como é que eu vou fazer esse procedimento. Mas antes disso, eu queria falar pra vocês que vocês têm que saber qual que é a medida da etiqueta que você está utilizando. Então eu vou pegar uma régua aqui e vou fazer a medição da minha etiqueta. É uma etiqueta que ela tem 4 centímetros de largura por 2 centímetros e meio de altura. Então eu meço apenas uma etiqueta e não a largura inteira do meu rolo de etiqueta, né? Então vamos lá. Aqui já no meu Zebra Design, eu venho em criar uma nova etiqueta, seleciono qual que é a impressora que eu vou utilizar, dou um próximo. Vai ser pra impressão num rolo de etiqueta, então imprimir. Vai estar no formato de retrato, dou mais um próximo. Aqui está o detalhe bastante importante. Lembra que eu falei qual que é a medida que eu tenho aqui? Então é uma medida de 4 centímetros, então é de 40 milímetros. Eu coloco aqui na largura da minha etiqueta. Agora na altura, ela é de 25 milímetros. Olha lá, ele já fez o desenho da minha etiqueta. O que que eu tenho que entender agora? Aqui ó, nessa parte de baixo, a gente tem aqui ó, etiquetas transversais. Qual que é a contagem? Eu tenho duas, porque são duas etiquetas na minha coluna. Mais um detalhe importante aqui ó, lacuna horizontal. Que é essa, este gap aqui, que este gap que tem no meio, entre as etiquetas. Então eu vou ter que colocar ele também, considerar que esse gap existe. Pra que eu faça uma configuração adequada, pra que ele não dê nenhum problema, de repente, de margem. Então vamos fazer a medição aqui. Ó, este meu gap aqui, ele não é nem 2 milímetros, nem 3 milímetros. Ele é de 2,5 milímetros. Então, eu coloco essa informação aqui também. Observe que ele já, na pré-visualização aqui, ele já colocou este intervalo também. Então eu já posso dar um próximo aqui. Confiro as configurações, já dou um finalizar. Ele me gerou a etiqueta aqui. Digamos que você quer fazer uma etiqueta aí de código de barras. Vou colocar uma aqui, só pra dar um exemplo. Olha lá, posicionei o meu código de barras. Muitas vezes você quer colocar até uma informação aqui do... Do que que é o produto ou o que você tá imprimindo. Beleza, fiz uma etiquetinha aqui. Vou mandar ele imprimir. Dar um CTRL P aqui. Vamos ver aqui, vou deixar a velocidade intermediária. Vou deixar a minha temperatura aqui também intermediária. E aqui eu vou imprimir. Vamos ver uma quantidade aqui, um número par, né? Já que ela é 2 aqui. Vamos imprimir aqui 16 etiquetas, pra que vocês vejam como é que ela vai sair. Olha lá, ó. Já saiu todas as minhas etiquetas. Aqui, ó. Beleza? Então, configurado pra fazer a impressão. Etiqueta aqui, ó. Com duas colunas. A gente fez a calibração, ajustou o sensor. Tá tudo certinho, tá funcionando. Galera, se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de deixar aquele like. Confere aí se você tá inscrito no nosso canal. Se você não estiver inscrito, se inscreve aqui embaixo. Ajuda a gente a chegar, a bater a nossa meta aqui de 10 mil inscritos até o final do ano. Se você quiser conversar com a gente, tem as nossas redes sociais também. Tá passando aqui embaixo, arroba o cara da impressora lá no Instagram. Segue lá, tem várias dicas também. E outra forma de conversar com a gente também é através do nosso site que está passando aqui embaixo. Galera, muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Um abraço pra vocês e vejo vocês lá no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho